Quer aprender um brownie de verdade, totalmente sem glúten? Então fica comigo até o final do vídeo. Oi, eu sou a Silvia e hoje nós vamos fazer esse bolinho que é super prático de ser feito e uma delícia. Lembra, né? Ele é um brownie, então não é aquele bolo fofinho. Ele fica mesmo com esse aspecto mais abatumado e com essa casquinha crocante por cima. Quando a gente vai mastigando, a gente se sente essa casquinha crocante de cima e o fofinho do meio é muito bom, muito bom mesmo. Com o sorvete, então, com esse geladinho pra contrastar, tá ótimo. Mas ele purinho também é muito bom. Que tal fazer essa receita no dia das mães, tirar aquela bela foto e me marcar lá no Instagram? Tô esperando, hein? Vamos começar pegando 230 gramas de chocolate e levando pra derreter um pouquinho no micro-ondas. A gente vai fazer de 30 em 30 segundos pra não correr o risco dele queimar. Então, vamos lá? Depois de um minutinho, esse é o aspecto do nosso chocolate. Vamos ver como é que ele tá? Ele ainda não tá todo derretido, mas tá derretendo já lá embaixo, ó. A gente vai colocar mais 30 segundos e esperar pra ver ele derreter. No meu micro-ondas, um minuto e meio já foi suficiente pra derreter o chocolate. Agora a gente vai levar também pro micro-ondas 110 gramas de manteiga e vai dar uma derretidinha pra misturar um ingrediente com o outro. Depois de 30 segundos, a minha manteiga derreteu e ainda continua tendo uns pedacinhos de manteiga ali. A gente vai misturar um ingrediente com o outro. E se for necessário, a gente vai levar de novo os dois ingredientes juntos pro micro-ondas mais um pouquinho. Eu sei que tem alguém que tá se perguntando Ah, mas eu posso fazer esse processo em banho-maria? Pode sim. Você vai fazer daí o mesmo processo que eu tô fazendo aqui. Vocês tão vendo? E o brilho que o chocolate fica? Esse chocolate que eu tô utilizando aqui é um chocolate 70% sem lactose e sem glúten. Então você pode procurar, se você tiver a necessidade que ele também não tenha caseína, por um chocolate vegano. Aí é claro, né? Se você não pode usar a manteiga feita com leite de vaca você pode usar o óleo de coco. O com sabor fica muito bom. Lembrando que sempre que a gente muda algum ingrediente o resultado da receita é sempre um pouquinho diferente. Mas vale a pena fazer. Agora eu vou deixar essa minha misturinha aqui reservada e ela vai dando uma esfriadinha. E a gente vai fazer o próximo passo da nossa receita. Numa panela você vai dissolver 215 gramas de açúcar demerara com três ovos ligeiramente batidos com um garfo. Então a gente vai pegar os três ovos, vai dar uma batidinha e vai misturar aqui com açúcar. Aqui a gente também vai colocar uma colher de chá de baunilha. Estou usando aqui a essência de baunilha. Se você tem extrato de baunilha, você também pode utilizar o extrato de baunilha. Nesse momento a gente vai levar para o fogo bem baixinho até que esse açúcar fique todo diluído e a gente não perceba mais o açúcar aqui na nossa misturinha. Num fogo bem baixinho mesmo, a gente vai mexendo toda a vida essa misturinha. Ele não deve passar de 30 graus. Então quem tem um termômetro pode observar essa temperatura. E quem não tem vai ter que fazer assim olhando. Mas também não é uma tarefa difícil. Ficou pronta a nossa misturinha. Vai estar pronta quando você passar o dedo na espátula e não sentir mais nenhum grãozinho de açúcar no seu dedo. Então agora a gente vai tirar da panela e vai colocar num recipiente para bater. Vocês viram a consistência que ficou aqui essa misturinha? Agora vamos bater até ficar cremoso e bem clarinho. Você pode bater com uma batedeira, com um fouet, mas eu vou usar esse mix aqui porque é mais prático e fácil de limpar. Note que à medida que a gente vai batendo essa misturinha, ela vai ficando cremosa e vai clareando, ficando mais esbranquiçadinha. Esse processo leva aproximadamente 3 minutos. Essa é a consistência. Ficou bem cremoso mesmo. Como se fosse um sorvete derretido ou um cappuccino batido, alguma coisa do gênero. Vamos colocar nessa misturinha o nosso chocolate com a manteiga. A gente vai colocando aos poucos e vai dando uma batidinha também. Mexe delicadamente. Apesar de que brownie não é um tipo de bolo que seja fofinho. Ele é mais assim... Como é que eu posso dizer? Consistente. Vou deixar aquela misturinha que a gente está fazendo aqui um pouquinho do lado. E a gente vai fazer um mix de farinhas para colocar aqui dentro. Então aqui eu vou colocar 40 gramas de polvilho doce. Que não pode ser substituído por polvilho azedo. 40 gramas de farinha de arroz. Meia colher de chá de sal. Aqui é sal fino de cozinha. E 30 gramas de cacau. E vou passar pela peneirinha para não ficar nenhum grumozinho de farinha. Aí assim a gente já está fazendo um mix de farinhas. Que a gente vai colocar lá na nossa misturinha. Se você está gostando da receita. Já vai lá. Curte o vídeo. Compartilha com quem você gosta. E agora de colher em colher. A gente vai acrescentar esse mix aqui na mistura anterior. Vem devagarzinho. Mexendo para não deixar formar nenhum grumo. E essa mistura nossa já está mais friazinha. Não está ainda gelada. Mas já esfriou. E isso é importante acontecer para não cozinhar nossas farinhas nesse momento. A gente só vai deixá-las cozinhar lá dentro do forno. Na hora que a gente está colocando o mix. Ela é uma massa bem leve. Bem suave. Parece que é puro chocolate. Então é bem fácil de fazer assim. Mexendo só com a mão e uma espátula. E vocês sabem. Aqui a gente não vai botar fermento químico. Porque esse bolo não tem a intenção de ser um bolo fofinho. Ele não vai crescer. Depois de tudo bem misturadinho. A gente vai levar para assar em uma forma. Essa forma aqui ela tem 27 centímetros por 22 centímetros. Mas em uma forma de 20 por 20. Essa massinha também cabe. Eu forrei ela aqui com papel manteiga. Para proteger a nossa massinha. Vou colocar. Olha a consistência da massa. É uma massa cremosa. Mas até consistente. Tipo massinha de bolo sem glúten. E a gente vai nivelar aqui a nossa massinha. Esse é um tradicional brownie. Só que sem glúten. E eu já fui lá. Liguei o meu forno a 160 graus. Para ele já ir aquecendo. E a gente vai assar o nosso brownie. Nessa temperatura. De forma lenta. Agora que ele está bem niveladinho. A gente vai levar ele para o forno. Ficou pronto o nosso brownie. Ele levou 30 minutos para assar. Agora eu vou deixar ele esfriar aqui dentro da forma mesmo. E depois eu vou cortar para mostrar para vocês como ele ficou por dentro. Esfriou. E a gente vai cortar. Vamos ver como é que ele ficou. Vamos fazer aquele corte tradicional. Vocês estão vendo como ele tem uma casquinha quebradiça ali em cima? É isso que faz a diferença de quando um brownie é gostoso. E a gente vai cortar aqui na metade também. Cada vez que eu vou cortando. Vai fazendo essa casquinha quebradiça ali de cima. Como se fosse um açucarzinho que tivesse ali. E olha só o que é isso. Que lindo. E que escurinho que ele ficou. Eu vou servir uma bola de sorvete. Junto com o meu brownie. E vamos ver como é que ele ficou. Nem vou caprichar muito aqui na bolinha. Porque eu estou ansiosa. Está um cheirinho de chocolate aqui. Com um pouquinho de sorvete. É puro chocolate. E eu que adoro chocolate. Então, não resisti. Vocês me desculpem. Façam de vocês. Porque ele está uma delícia. Quando a gente vai mastigando. A gente se sente essa casquinha crocante de cima. E o fofinho do meio. É muito bom. Muito bom mesmo. Com um sorvete, então. Com esse geladinho para contrastar. Está ótimo. Mas ele purinho também é muito bom. Faz. Faz que você não vai se arrepender. Se você chegou até aqui. É porque você gostou da receita. Então, vai lá. Curte o vídeo. Compartilha. E se você é novo por aqui. Inscreva-se no canal. E acione o sininho. Assim você vai receber todas as novidades. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Bom apetite. E até a próxima. E até a próxima.